Fala, rocares! Sejam bem-vindos ao Garage em Roca, o canal que ajuda você a encontrar o seu carro para comprar. Eu sou o Fábio e no vídeo de hoje eu fiz uma seleção de Honda Civic com preços entre 3 a 10 mil reais. Tem modelos que precisam de um reparo, retoque na pintura ou a documentação. E modelos que estão com tudo em dia e é somente transferir. Por se tratar de um carro mais barato, os modelos são dos anos do final da década de 90 até início dos anos 2000. E a motorização é 1.6 ou 1.7 aspirados. Mas a mecânica da Honda é bem robusta e o Civic dessa geração são carros bem completos, com direção hidráulica, ar-condicionado, entre outros itens. Todos os carros aqui do vídeo estão anunciados no site OLX e quero lembrar que não somos os responsáveis pelos veículos. Vou deixar os links dos anúncios aqui na descrição do vídeo. Portanto, não faça pagamento antecipado sem antes ver o carro pessoalmente. É importante que você faça uma avaliação com o seu mecânico de confiança e também faça uma consulta veicular para saber a situação do veículo. Fique atento para não cair em cilada. É uma cilada, filho. Te peço para deixar um like calibrado e se inscrever aqui no Garage Rokar. Deixe também o seu comentário ou a sua sugestão. Então, chega de papo e vamos às top ofertas com Honda Civic. Bora para as ofertas do dia. A primeira opção aqui das top ofertas chega com Honda Civic do ano 2000. Ela é a versão LX 1.6 movida a gasolina. É um carro completo. Possui direção hidráulica, airbag, ar-condicionado, vidro e trava elétrica. A gente começa aqui pela foto da frente. O carro está bom de estrutura. A frente do carro está alinhada. Ele possui um jogo de rodas e liga leve. A lateral esquerda do carro está bem alinhada. Está tudo certo. Por essa outra foto, a gente vê aqui o detalhe da traseira e da lateral esquerda. O carro tem detalhes de pintura. Tem queimado de sol. Precisa ser feita a funilaria dele, somente a pintura. Mas, de estrutura, o carro está em uma boa condição. A lateral direita está toda certa. A traseira alinhada com as lanternas e para-chop tudo em dia. A gente vê aqui o cofre do motor. E o anunciante deixou aqui uma foto com detalhe da roda. O jogo de roda original. Esse carro tem uma particularidade. Na descrição, o anunciante fala que é um carro de leilão. Ele não aceita a troca. Porém, o carro está com problema no motor. Ele está com a junta queimada. Então, precisa aqui, talvez, de uma retífica. Ou de um tipo de manutenção mais pesada. E ele também fala que está com a documentação em dia. Porém, o ano 2022 precisa de ser pago. Tirando isso, esse Civic é um bom carro para fazer um projeto. Já que o preço dele é bem barato. Então, dá para levantar esse carro. E dá para deixar ele bem em dia. Então, pode ser uma boa opção aí para você ir arrumando o carro aos poucos. Até porque ele está bem baratinho. Esse Civic se encontra na cidade de Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro. E o valor pedido pelo anunciante é de R$ 3.000. A segunda opção de Honda Civic chega com o modelo LX com motorização 1.6. Ele é do ano 2000. E agora o carro é prato. Como todo Civic, esse aqui é completo. Com direção hidráulica. É airbag, ar-condicionado. Todo completinho. A gente começa aqui pela foto da frente. E a gente vê que o carro está ruim de pintura. Está bem fraco ali. O carro por dentro está queimado de sol. O teto precisa de ser refeito. Mas, de estrutura, o carro está bem alinhado. A lateral direita a gente vê que está toda certinha. Tudo alinhadinho. Somente detalhes de queimado de sol. O cofre do motor tendia. Está em uma boa condição. A mecânica do carro. A gente não vê ali nada de errado. Está em uma aparência boa. A tela do carro está em uma boa condição. O estofamento tendia. Não tem nenhum rasgo. A forração de porta. O painel e o volante todo original. Está tudo certinho. Ele possui o rádio original que vem nesses modelos da Honda. Então, está tudo certo. A interna do carro. Na descrição, o anunciante fala que o carro está com motorização em dia. Câmbio manual. E ele fala que não aceita troca. E ele diz também que o carro tem multa. Então, pode ser uma boa opção aqui para você. Negocer esse valor. Consiga um carro em um bom preço. E fazer essa parte da pintura. E deixar ele tudo em dia. E para você que se interessou. Esse é o Honda Civic. Se encontra nas cidades de São Paulo. O valor pedido é de R$ 5.000. A terceira opção das próprias ofertas aqui. Chega com o Honda Civic do ano de 1998. A motorização dele é 1.8. Movido a gasolina. Está na cor cinza. Como todo Civic, esse também está completo. Com direção hidráulica, ar-condicionado, vidro, som. Começando aqui pela foto da traseira. A gente vê que o carro está bem alinhado. A tampa do porta-malas. As antenas estão em um bom estado. O para-chop está tudo certo. A lateral direita. A gente nota um bom alinhamento das portas. A gente vê um queimado de sol no teto. O queimado da pintura. A lateral esquerda do carro está bem íntegra. As portas alinhadas estão tudo certo também. O estado da pintura está bom. Somente o teto que tem um queimadinho de sol. Ficou faltando uma foto da frente para a gente ver. Infelizmente o Anosset não colocou. A interna do carro está bem em dia. O painel e volante originais estão em um excelente estado. A grande vantagem desses carros da Honda é o acabamento. Então é um carro antigo. Mas ele está em um estado muito bom. Forração de porta. Os bancos estão em excelente condição. Como a gente pode ver. Banco de veludo. Um banco excelente. Estofamento. Está tudo certo. Na descrição. Quando o SET fala que está com IPVA em dia. A documentação do carro está ok. Porém o carro está com problema no motor. Quando ele atinge determinada velocidade. Então é um problemínico que precisa ser feito. E a parte da pintura como a gente viu. Para você que se interessou. Esse Honda Civic se encontra na cidade de São José dos Campos. No estado de São Paulo. E o valor pedido é de 6 mil reais. Chegando na quarta opção. Aqui a gente tem um Honda Civic. Ele é do ano de 2000. A motorização dele é 1.8. A versão LX. E ele está na cor azul. E é completo. Com direção hidráulica. Ar-condicionado. Vírus e travas elétricas. A gente começa aqui pela foto da traseira. E que pega também a lateral direita. A gente vê que o carro possui alguns detalhes. Está com a pintura um pouco fraca. É um carro que precisa ser reformado. Ou repintado. Mas de estrutura o carro está bem inteiro. Está tudo certo. A foto da lateral esquerda. A gente vê ali o bom alinhamento das portas. Ele está com diferença de tonalidade de cor. Ele está com o capô e o teto plotado. Mas aparentemente a frente dele está toda alinhada. Está tudo certo. A interna do carro está bem íntegra. Ele possui banco de couro. Embora do passageiro a gente vê um detalhe. Está com rasgadinho. Precisa de ser reformado. Mas painel de volante está tudo original. Tudo em dia. A gente vê o cofre do motor. Está tudo certo também. Aparentemente está tudo em uma boa condição. Na descrição o anunciante fala que o carro está com o IPV apago. Ele não aceita troca. E que o carro possui chassi remarcado. Ele fala também que os quatro pneus estão semi-nobos. Ele está novo de molas e amortecedores. Cabo, vela. Está tudo novo. O radiador está novo. E o carro está em uma boa condição. Somente a questão do chassi remarcado. Mas a documentação está em dia. E se você se interessou por esse Honda Civic. Ele está localizado na cidade de Duque de Caxias. No estado do Rio de Janeiro. E o valor pedido pelo anunciante é de R$ 6 mil. No quinto modelo em diante. A gente já tem carros em melhor estado. Chegando aqui na quinta oferta. A gente tem o Honda Civic do ano 2000. Ele está na cor cinza. A motorização é 1.6. E ele é câmbio automático. Começando aqui pela foto da dianteira e da lateral direita. A gente vê que o estado da pintura do carro está em uma boa condição. O carro está bem alinhado de estrutura. A frente e a lateral estão todas certinhas. A gente pode ver por esse outro ângulo ali. O bom alinhamento das portas. A traseira ficou faltando uma foto mais detalhada. Mas o carro está em uma boa condição de pintura e de estrutura. O anunciante deixou aqui a foto também do porta-malas aberto. A gente vê que está tudo certo ali. Está carpetado. Um excelente acabamento que a gente frisa nesses carros. Do Civic e do Corolla. É um acabamento muito bom. A interna do carro a gente vê que ele está com o painel em dia. Painel original. O volante está tudo certinho. Os bancos deles são em coro. Estão em uma excelente condição. Tanto os bancos dianteiros quanto o banco traseiro. Que a gente tem um detalhe maior por essa foto. A descrição do anunciante fala que o IPVA está pago. Documentação em dia. Ele não aceita a troca. Fala que o carro é automático e completinho. Foi feita a manutenção sempre regular. O carro está tudo em dia. Está bom de pneu. E ele fala que tem alguns detalhes estéticos a se fazer. Como a gente viu. Mas é coisa mais tranquila para um carro mais antigo. Então com o valor bem baixo. Para você que se interessou. Esse Honda Civic encontra-se na cidade de Parnamirim. No estado do Rio Grande do Norte. E o valor pedido pelo anunciante é de R$ 8.000. A sexta oferta aqui do Garage Roo Car. Chega com o Honda Civic LX. No ano de 2000. A motorização dele é 1.6. Ele é câmbio automático e completo. Tem direção, trava, ar, vidro. Todo completinho. A cor do carro é cinza. E a frente do carro a gente vê que o carro está em uma boa condição de alinhamento. Os faróis, grade, para-choque. Está tudo certo. A gente vê que o detalhe da lateral esquerda está toda alinhadinha. A lateral direita está toda certinha. A gente vê ali o detalhe das portas. Está tudo alinhado. O estado da pintura é mediano. Mas está bom. Precisa de um polimento. Não precisa nem de ser repintado. A traseira do carro está toda em dia. Está bem alinhada. Como a gente pode ver. As alternas, para-choque. Ele conta ali com um sensor de estacionamento. Ele já foi instalado. A lateral esquerda do carro está bem em dia. O interno do carro está com painel e volante originais. Está tudo em dia. A forração de porta tem um detalhe ali na porta do lado do passageiro. E também no banco do passageiro tem um rasgadinho. O banco traseiro está em excelente condição. Não tem nenhum rasgado. O estofamento está em dia. Na descrição, o no centro fala que o carro não possui restrição. O motor do carro está tudo revisado. Ele está bom de amortecedor, está com os pneus meia-vida, ar-condicionado funcionando. A parte elétrica do carro está tudo em dia e tudo funcionando. E para você que se interessou, esse Honda Civic se encontra na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará. E o valor pedido é de R$ 10 mil. Fechando as próprias ofertas do dia, a gente chega aqui na sétima opção com o Honda Civic do ano de 2000. Ela é versão SX 1.6 com câmbio manual. E ele é completo, direção hidráulica, ar-condicionado, vidros e travas elétricas. A gente começa aqui pela foto da frente e da lateral esquerda. E a gente vê que o carro está com uma pintura muito boa. Está todo alinhado ali de estrutura. Na frente, os faróis estão em uma boa condição. O para-choque, as portas, pode ser. A lateral direita do carro está em dia também. Com alinhamento de pó. O visual está tudo certinho. A pintura do carro está até espelhada. Está em uma boa condição. A lateral esquerda do carro está em uma excelente condição. Estrutura também, a traseira está alinhada. Ficou faltando uma foto mais detalhada. Mas a gente vê que está tudo em dia ali. Com a tampa do porta-malas, para-choque, lanterna. A interna do carro está em excelente estado. Com os estofamentos, os bancos, o estofamento, a ação de porta, o painel todo original. Não tem nenhum detalhe a ser feito na interna do carro. Na descrição, o anocente fala que o carro foi todo revisado. Que vários itens foram trocados. Documentação até em dia. E ele aceita troca. Então pode ser uma boa opção para você também. Para você que se interessou, esse Honda Civic encontra-se na cidade de Manaus, no estado do Amazonas. E o valor pedido é de R$ 10 mil. Foram estas as ofertas do dia de Honda Civic. Se algum modelo te interessou, basta você conferir os links dos anúncios aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado a você que prestigiu o nosso trabalho. Te peço para deixar o like no vídeo e se inscrever aqui no Garage Roca. Prosperidade e fiquem todos com Deus. Vou indo nessa e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho